Eu posso ter um nutricosmético tranquilão, que não gere risco pra indicar pra todo mundo? Não, não pode, né? Essa pergunta foi muito boa. Não pode, porque a ideia da personalização, que nem a Ju falou, é muito importante. É a mesma coisa que tu ser um outro profissional e tu, ó, tu é educador físico, chega a todo mundo. É só bíceps. Ah, não, é isso. Tem que fazer uma avaliação postural, velho. Ah, não, eu sou médico. Só aspirina hoje. Não, tu não vai, entendeu? É minimizar muito. E isso é importante. A personalização é a nossa grande arma contra as grandes franquias. Agora, no momento que tu é pequeno e que perde o teu diferencial, que é personalizar, e tu quer competir com o preço e pacote de um modelo muito interessante, né? Eu não gosto, mas em termos de modelo de negócio é muito interessante. Tu não vai conseguir te manter no mercado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.